E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje para mais uma caçada Hoje a gente está indo numa oficina de ferreiro abandonada No caso foi porque o cara que trabalhava lá já morreu Então está tudo fechado lá há muito tempo já E a gente vai entrar lá e ver se a gente acha algumas ferramentas legais Vamos mostrar para vocês O Charles está levando a gente lá Vamos ver se a gente encontra esse lugar Eu estava falando com o Charles A última vez que eu vim aqui foi quando o Julinho morreu Tem quanto tempo? Ela estava discutindo isso hoje Vai fazer dois anos ainda É aqui de baixo que ele trabalhava ou é lá para cima? Foi logo antes do gol então um pouco É isso aí que o negócio você tem lá né cara Amorça Ô Vitor, coloca sua cabeça perto da bigorna aí Abaixa aí Só para nós termos uma comparação de tamanho Isso aqui tem o que? 200 quilos? Será? Mais ou menos 200, 300 quilos Você está doido Caraca, eu nunca vi uma bigorna tão grande Ah Tem os ponteiros Tem os ponteiros E tem um monte Caraca Caraca Aqui era a forja Aqui era a forja Aqui o soprador Ele tocava na mão Esse soprador de tocar na mão é o melhor que tem São muito potentes Aham Ele não tinha ali não Ele tinha esse negócio aqui Ah, tinha um fole grande ali Um fole grande aqui Não sei se tem aqui Deve estar, mas já deve ter rasgado Tá não né Eu sei como é que é esse fole Grandão Ele tinha aí Só prava aqui Vai sair aqui Saiu o vento aqui Rapaz, isso aqui dá para derreter Um fole desse tamanho aí Tanto de inchada Aqui Enxadão Um monte Existe aí as que ele fez, será? É, isso ele fez Rapaz Parece igualzinho aquelas compradas É Aí Tem uns outros Talhadeiras aqui Uma foice de De Cortarroz Aí, saiu Ó Essa é grande O cabo é até um sabuca Aham Essa aí já Tava pronto para vender É Ah, ele tem um tanque de tempera seletiva Rapaz Tem até óleo dentro ainda Esse óleo aí já viu muita faca Muita foice Caraca Olha só de De negócio em volta Já de tanto Tornar óleo para fora E vai agarrando Vai agarrando Aí Uma morsa de ferreiro Essas morsas Difícil de achar As morsas É muito boas Porque elas tem esse ferro aqui Que vai até no chão Se você fincar esse toco direitinho no chão Você pode descer o porreito em cima dela Que ela aguenta E aqui Aqui tá Era o Onde é que eles amolavam Amolavam foice Aham Agora eles colocaram o motor Ah, aqui colocava uma cinta de lixa É, uma cinta grande aqui E botava no pneu aqui Aí era só Ó, tava no pneu É A cinta aqui A cinta passava no pneu No pneu aqui E garrava no mandril ali Tá doido Isso aí eu não sabia não E rodava isso na mão É, ó A cinta tá aqui ainda Mas isso aí é cinta de tecido Não é lixa Ah, essa aqui que eles usavam Ah, mas então era pra usar o esmeril aqui É, mas eu vou usar o esmeril Ah, tá Não é cinta de lixa não Não, não É porque é um sistema pra conseguir rodar bem rápido com a mão É Mas pra rodar e pra amolar no mesmo tempo tinha que ser duas pessoas É, até duas pessoas É, um tocava aqui e o outro amolava ali E o outro amolava aqui Aí, ó A cinta aí O problema é esses fios aí Vai Vai dar certo não Tomar um choque aí Cuidado hein Não, tá desligado aqui Rapaz Então Ele trabalhava sem energia aqui Porque não tem nada aqui que precisa de energia Ah, um chifre Tá Ela tá torcida Aí um ficava lá Tocando lá Tocando lá Ficava lá e o outro amolava aqui Não tinha energia, não tinha nada Tudo na base Tudo na mão Rapaz Aí depois colocaram o motor e ó Uma rodinha de pau também É, rapaz Aí era ânimo mesmo Esse mancal aí já rodou alguma vez, hein Aí aqui, ó Olha A tenaz Tenaz Forjada na mão também Tem, ó Enxó Também Isso daqui Eu acho que prende na bigorna Pra poder cortar o aço Ó Outra tenaz Aquelas de Aquelas um pouco maior Dá pra pegar coisa redonda aqui dentro Esse aqui Ele tentou fazer uma espécie de tenaz aqui também, ó Essa bigorna aqui Deve Essa foi a primeira que ele teve Como é que ele conseguiu quebrar uma bigorna Né Quebrou o cifre pro lado É mais ou menos da mesma que essa aqui Só que um pouquinho menor E quebrou dos dois lados Faz isso Cê tá doido Que tanta de marretada que isso levou pra conseguir Pra conseguir quebrar Faça ideia Essa veio do Nordeste Essa veio do Nordeste? É, eu vi isso na época Trabalhava em coelho de carreta E trouxe Nossa vida Aqui foi onde ele grito Ganhei uma bigorna nova Porque essa aqui é Essa é top demais Isso aqui é linha de ferro, né? Linha de trem de ferro Acho que o que isso faz? Isso derrete aquilo? Será? Não, isso aqui Acho que não é linha de ferro Não Algum canto Essa ponta Eu não entendo o que que é isso Não Isso faz desse jeito mesmo Isso é muito grande É Isso é muito grande Pra fazer de trem de trem Isso aqui ó As coroas aí Aham É Esse negócio aí Não ganhei nada Era frouxo Deixa eu ver Ah, que lado batia? Era aqui Só que quebrou aqui Os dois lados aqui Porque esses aqui Eram as orelhas Que ficavam no chão Aí os dias Estavam pensando Que o homem Eu falei Esse fincão aqui Nem tem dinheiro nenhum Mas que que vale isso O homem Embaçou o chiquinho Ah, não vale nada não Mas isso tem um sentimento assim É A gente tem uma lembrança Muito bom Sim Ó, é Tem Tem o que? Três, quatro Nossa, que monte de plantadeira Dá pra trabalhar um monte Essa roda Eu acho Que ele usava Ela antes do pneu Aqui ó É Eu acho que é Porque ela não é de polir Ela é de correr Igual aquela ali Bem provável Que usava antes do pneu Ali Aquilo ali É outro soprador de ar Pra forja É Aquele é grande também Ó Tem umas correntes Antigas aqui Os pedaços de mola De carro Que Acho que usava Pra poder Forjar as foice Ó o tarugo Tarugo de fazer marreta Deixa eu ver aqui O que mais temos aqui Ali tem Ah, tem um fole Daquele Só que pequenininho Ó Um fole Aqui tem outro Dois fole Aí Será que eu usava Pra pegar carvão Dentro lá Não dá certo Aí Esse aqui Ele tinha tipo Um esquadro Que ele usava Esquadro? É Uma coisa Que ele usava É É Ah Daquele Igual da avó É Aí tinha dois Ó Vocês estão funcionando Sim É 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 Enquanto Mais É É É Emprendeu Com Sargento Sargento Estorrador de café O que é que tem aí? Ah O tamanhozão do sargento? Que sargento Que grande Meio sujo É Rapaz Deixa eu pegar Ai Que quente Vem pra lá Tá sujo aí Também tá preso Um sargento Caralho Tira o saco Aí vem as pedras Tá Tá grossa ainda Nunca vai terminar De desgastar Olha os trados ali Um monte de trados Pessoal é isso aí Olha só Nós achamos Uma relíquia aqui De alguém que trabalhou Muito mesmo Tá Pra conseguir quebrar Uma bigorna Desse tamanho Na marrita Tem que ter Trabalhado demais Tá Então Deixem seus comentários Se vocês quiserem ver Mais vídeos assim Vai ser meio difícil De eu encontrar Mais lugares Mas a gente procura Se vocês tiver interesse Bom No mais Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal Se quiser ver mais Conteúdo sobre faca Sobre cutelaria Sou o Monifaca Até o próximo vídeo Fui Tchau